Respira e vem comigo. Já fez aquecimento? Já, né? Respira e vem comigo. Croc! BTS nos agudim! Olha a passagem. Meu menino! Não é só isso, não. Bonito aqui, ó. Eu não vou botar tudo, eu vou botar só as partes agudas, né? O vídeo vai ficar enorme, eu vou cortar um monte de coisa. Então eu quero botar só as partes que realmente interessam. Vocês já conhecem as músicas? Essa parte aqui é boa, ó. Vou comentar, vou comentar aqui, ó. Abertura aqui, ó. Gostando esse som estendente. Aqui, ó. Aqui dá uma chacoalhadinha, dá uma chacoalhadinha. Porque tá aqui em cima, aí vai descendo. Chega uma hora que a voz fica pendurada e tem que cair pra parte de baixo. Aqui, ó. E ela ficou pendurada ali e sai um pouquinho da afinação. Viu? Ficou um pouquinho insegura ali. Tá, BTS High Notes. Deixa eu ver se eu acho quem mandou pra mim. Tá aqui, ó. O Jailson. Não, Jason. Jailson. 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 Cara, errei três vezes. Jailson Kim. Jailson. Foi mal. Não foi bullying, tá? Boa! Isso aqui, vamos voltar. Vê que a vogal tá fechada aqui. Ele vai abrindo e o som vai ficando mais tridente. Aqui, ó. Boa! Boa, garoto! Ó, tem uma voz lá pra... Ó, o volume baixinho, tá vendo? Depois a gente fazer aqui o som sem quebrar, ó. Agora subiu. Tem alguns momentos ali que dá uma quebradinha e tal. Você tá no show, tá ao vivo, pode quebrar. E acontece... Eles usam muito esses recursos de falsete o tempo todo, voz de cabeça, essas passagens, voz mista. Então, tem umas falhadinhas ali e tal. Isso faz parte do jogo, acontece. Ninguém pode fugir disso. Isso pode acontecer. Você dá mais quando você tá andando, caminhando, depois que você dançou. Pode acontecer. Caramba! Eu tô aqui prestando atenção. O microfone tá ali, né? Tem uma câmera filmando a pessoa que tá aqui na frente. Mas a voz do agudo tá lá atrás, né? Eu não sei quem ele tá fazendo. Tem várias notas agudas do arranjo vocal. Tem a voz aguda no centro, né? E o arranjo vocal. Tem várias coisas muito bem colocadas. E a gente não pode deixar de falar. Fazer tudo isso com a voz, esse malabarismo vocal dançando, cansa mais ainda e pode deixar a voz mais imprecisa. Eu acredito que tenha muita coisa inserida na base ali, pré-gravada, porque eles estão dançando. Eu acredito que muita coisa seja feita dessa forma. Eu levo mais fé nas notas que eles fazem quando estão com o microfone na mão. O agudo pra caramba, hein? E pra você que gosta de cantar agudo, cuidado! Você precisa afinar sua voz primeiro. Você pode ter aí um aparelho fonador poderosíssimo, mas você está vacilando na afinação. E se você pensa em fazer aula de canto, antes de começar, conheça o meu curso online de afinação de voz. Não são os exercícios tradicionais. Você não tem que entender de partitura, ler cifra, teoria musical, nada disso. Você vai fazer treinar na prática o seu ouvido musical, a sua memória musical e o seu aparelho fonador da forma correta e afinada. Conheça o meu curso online de afinação. O link está aqui embaixo, na descrição. Tem algumas coisinhas que ficam imprecisas, são cantadas ao vivo, essas que ficam imprecisas são as que realmente são ao vivo. Não são todas, claro. Um percentual ali acaba saindo impreciso. Mas dá pra ver que eles cantando ao vivo, de fato, eles usam bastante esses recursos e funciona muito bem. Um percentual ali, um percentual ali, um percentual ali. Eu não me aguento. Eu não me aguento, meus meninos. Eu não me aguento, meus meninos. As vezes o microfone não está na pessoa que está cantando a nota aguda. E a gente tem que observar isso também. Agora aqui, essa voz grave fazendo a parte aguda ficou muito bom. É importante falar isso aqui. Existe uma diferença de som, uma diferença de resultado, uma diferença de timbre, de um tenor fazendo uma nota aguda, a mesma nota aguda sendo feita por um barítono, tem diferença no som, tem diferença no efeito, tem diferença no resultado, e a mesma coisa sendo feita por um baixo, por exemplo, que é a voz mais grave masculina, fazendo as três vozes fazendo a mesma nota, o resultado é diferente, o som é diferente, a pegada é diferente, a proposta é diferente, o efeito é diferente. Caramba, voz aberta aqui, ó. Boa! Eu sei que muita gente gosta de notas agudas, não acho notas agudas a coisa mais importante, mas é claro que tem o seu efeito, e eu quero trazer mais notas agudas, eu quero fazer aqui um campeonato de notas agudas. Deixa aqui embaixo o seu comentário, e também a sua sugestão para os próximos vídeos de notas agudas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho, e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulguem nas suas redes sociais e espalhem a nossa semente. Eu sou o Marcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima, forte abraço, fui!